Programa Servidor Mais, a partir de agora com você, servidor, você servidora, na sua folha dirigida. Hoje nós vamos falar sobre transição de carreira, isso. Então pra você, servidor, você servidora, vamos juntos. Começaremos com Cícero Andrade, ele que é especialista em estratégias de carreira e grandes mudanças. É também mentor de executivos. Isso, então, pra você. Segura aí que a gente volta já já. Programa Servidor Mais, na sua folha dirigida. Isso, isso, isso. Eu sou Antônio Batiste e hoje converso com Cícero Andrade. Nosso tema, transição de carreira. Pense num desafio, hein? Cícero Andrade, que é especialista em estratégias de carreira e grandes mudanças. E é também mentor de executivos. Cícero, tudo bem? Tudo bem, Antônio. Prazer estar aqui com você. Muito bom. Vamos lá. Como é que é esse processo? Fazer uma transição de carreira, sobretudo para pessoas que estejam em determinada condição ou determinada idade, uma certa fase profissional, enfim, que tem família, filhos, enfim. Sim, sim. Você tem algumas variáveis que podem tornar mais complexo esse processo. Para aqueles que trabalham no setor público, especificamente, essa dificuldade, ela é maior, ela é menor ou não? Quais seriam os caminhos para fazer uma transição de carreira de forma mais adequada? Em primeiro lugar, o que seria essa transição? Legal. A transição de carreira, eu costumo chamar também de fenômeno da segunda carreira. O que acontece é que a gente escolhe os nossos caminhos profissionais numa fase muito prematura da nossa vida. A gente é muito jovem quando, geralmente, inclusive, escolhe a nossa formação, os primeiros empregos que a gente efetivamente quer, ou os concursos que a gente efetivamente quer fazer, e, geralmente, principalmente aqui no Brasil, a gente acaba privilegiando, ao invés do desejo real do que a gente quer, as condições do mercado de trabalho. O Brasil é um país que a gente, efetivamente, tem que dar certo muito rápido. Então, você acaba, muitas vezes, ouvindo muito mais os anseios sociais e as expectativas das conquistas materiais em detrimento ao que você realmente gosta de fazer. O que acontece é que, com o passar do tempo, as pessoas acabam sentindo a necessidade de serem felizes no trabalho também, de conseguirem o mesmo, a mesma remuneração, manterem o mesmo nível de vida, fazendo, efetivamente, o que tem paixão por fazer. Nesta época específica, é necessário fazer um trabalho mais aprofundado para que se faça essa transição de uma forma confortável, para que, digamos assim, a segunda parte da vida profissional seja, além de lucrativa, feliz também. Por que que não pode ser um processo prazeroso, né? Exatamente. De fato, temos esse elemento, muitas vezes, por parte de familiares, amigos, dos próprios pais, muitas vezes. Observamos a adolescência, né? O cidadão está ali, a cidadã, né? Sei lá, 16, 17, 18 anos, e vem a fase do vestibular. E aí, aquela garota, aquele garoto diz, eu quero fazer, sei lá, dança. E aí, o pai, a mãe, não, tem que fazer engenharia, tem que fazer medicina. É verdade, é exatamente assim. E aí, fica aquele médico, aquele engenheiro, aquela engenheira, sei lá, aquele administrador, por tanto tempo, desejando, sei lá, viver uma vida diferente, trabalhar com outras coisas. Mas, assim, para essas pessoas, sobretudo aquelas que estão vinculadas ao setor público, sejam servidores ou empregados públicos, essa ideia de mudar de área, ela, certamente, ela promove alterações no estilo de vida, por exemplo. Pode promover, sim, claro. Uma série de outras variáveis. O que deve ser ponderado na hora de se fazer esse tipo de transição? É, eu sou a favor da transição de carreira consciente, né? A gente não pode viver numa utopia, sair do 8 para o 80, achar que a vida é maravilhosa, que eu vou investir agora numa coisa totalmente nova, e isso vai dar certo, vai manter a minha mesma condição de vida. Então, eu acredito num modelo aonde você não perca a qualidade de vida, aonde você consiga ter o mesmo nível de remuneração, se isso for importante para você, e que você faça essa transição paulatinamente. Eu acredito que existem alguns pilares que você deve seguir para que você faça essa transição de forma consciente e segura, para que você, daqui a pouco, não tenha o arrependimento desse movimento. É uma surpresa desagradável. Então, eu acredito que se você seguir cinco passos fundamentais, você consegue fazer isso de uma forma tranquila, inclusive dentro do serviço público. Serviço público talvez seja uma oportunidade ímpar para se fazer isso, em função de alguns casos da questão da estabilidade, enfim, a pessoa, teoricamente, tem um... Ela não precisa efetivamente passar pelo dessabor, por exemplo, estou dando um exemplo genérico, de ser demitida no meio desse processo. Então, quem sabe até fazer duas coisas simultaneamente, e no momento que se achar que pode fazer essa transição, se faça de forma definitiva. Se pode planejar de uma maneira mais tranquila. Exatamente. Sem a variável, por exemplo, de uma demissão. Exatamente. Exatamente. Você mencionou os cinco passos. Conta para a gente sobre eles. Legal, legal. Os cinco passos, que eu acredito que sejam os cinco passos fundamentais para que você faça uma transição de carreira, o primeiro é clareza. Você precisa efetivamente saber para onde você quer ir, independente de todas as influências sociais, para que você acerte o caminho. Eu costumo fazer uma analogia, uma corrida de táxi. Quando você entra num táxi, qual é a primeira pergunta que o táxi já te faz? Para onde? Para onde você vai. E se você não sabe responder essa pergunta? Aí fica difícil. E é o que acontece com a grande maioria das pessoas. As pessoas sabem que estão insatisfeitas, mas não tem a clareza exata de para onde elas querem ir. Quando você atinge essa clareza, fica muito mais fácil de você planejar o passo a passo. Quando você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Esse é o um. O dois é o autoconhecimento. Ou o contrário. Quando você não sabe para onde quer ir, pode ser que nenhum caminho lhe serve. Exatamente. No fundo, nenhum caminho lhe serve, porque ele não é autêntico o seu. Se todo o caminho serviço, seria bom demais. Então, me daria as chances de êxito. Não quero dizer que a pessoa não possa, por acaso, achar o caminho sem essa clareza, mas é um jogo de sorte. Eu posso ganhar na Mega Sena hoje à noite, mas posso ganhar também. Quando você tem clareza efetiva, facilita muito o processo. O segundo é autoconhecimento. Você tem que saber as suas competências, as suas limitações, os sabotadores que você traz da sua infância para você. Porque não adianta fazer um plano de mudança efetivamente sem saber quem você realmente é. Então, o estudo profundo do autoconhecimento, sabendo aí os seus skills, as suas competências, saber os seus pontos a serem desenvolvidos, sem sombra de dúvida, é muito importante para que você faça essa transição de forma segura. O terceiro é viabilidade. O que é viabilidade? Vou chegar para você agora e falar Antônio, eu quero ser astronauta. Infelizmente, eu não tenho mais idade para ser astronauta. Passou a minha época, então não é viável essa possibilidade para mim. Apesar dessa carinha de 15 anos, mas ele disse que não tem mais idade. Não tem. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar ressignificar, entender qual é o caminho, quais são os prazeres que a vida do astronauta me traria, e qual é o caminho que eu consigo ressignificar e achar alguma coisa próxima. De repente, posso me tornar um piloto de avião. Sim, pode ser um helicóptero. Um astrofísico. Isso, exatamente. Para que seja mais próximo. Exatamente. O quarto é o planejamento estratégico e inteligente. O que é isso? A física, já dizia que a menor distância entre os dois pontos é uma linha reta. Quando se trata de humanos, nunca é. Então, assim, planejamento estratégico e inteligente, às vezes você tem que dar um passo para trás, para daqui a seis meses, dar cinco passos na frente. Então, é saber estrategicamente, já que agora você já tem a clareza e sabe exatamente aonde você quer ir, sabe suas limitações e sabe que é viável o que você quer, você planejar de forma inteligente para que você não tenha o resultado não no primeiro dia, mas para que você tenha um resultado que ele dure o restante da sua vida, que a sua vida profissional esteja totalmente completa pelo movimento que você faz. E o quinto, ele não é o mais importante, mas ele é essencial. Oi, só um minutinho. Precisa aproveitar esse quarto. Eu chamo, eu aplico muito isso nos negócios, né? Eu chamo de recuo estratégico. Exatamente. Muitas pessoas veem o recuo como um ato, uma perda, uma derrota, uma covardia, uma ineficiência. Depende. Um recuo bem estudado, bem planejado, ele pode ser fundamental. Eu sempre chamo de recuo estratégico. Não é qualquer recuo. Exatamente. Esse recuo, entre outros, é o recuo que permite ao atleta, por exemplo, tomar impulso para dar um salto ainda maior. Perfeito. Perfeito. E completando o quinto, não é o mais importante, mas nenhum desses quatro funciona sem ele, que é a ação direcionada e constante. Se você já tem toda a tecnologia a seu dispor, não adianta ficar esperando que caia do céu o que você quer. Você tem que colocar esse plano em ação. Eu acho que seguindo esses cinco passos, você faz uma transição de carreira de uma forma muito mais estruturada e com um percentual de sucesso, de possibilidade de sucesso muito maior. A fase do do it. Exatamente. Exatamente. Por falar em inglês, e você está acompanhando, você sabe, o programa Servidor Mais, na Folha Dirigida, nosso tema Transição de Carreira, hoje com Cícero Andrade. Entre outras coisas, Cícero viajou mais de 70 países. Fala um pouco sobre isso. Isso faz parte da tua transição de carreira ou não? Como é que é? Faz parte da minha transição de vida. Na verdade, eu fui executivo da área de recursos humanos durante muitos anos aqui no Brasil. Fui vice-presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos. E em determinado momento da minha vida, o excesso, o acúmulo de trabalho, eu tive... Fui para o hospital no mesmo mês com duas suspeitas de infarto. E nesse momento, eu comecei a planejar com a minha esposa. Enfim, a minha... Eu... A gente, às vezes, corre, batalha, luta, luta, para no final a gente aproveitar a vida. Né? E eu vi que... Eu não sei se o final, para mim, estava muito próximo. Graças a Deus, já fazem oito anos que isso aconteceu. Né? E eu estou aqui ainda. Mas... A gente resolveu parar, tirar um ano sabático e remodelar e fazer a nossa própria transição de carreira. E nós éramos profissionais extremamente bem-sucedidos dentro da nossa área. Mas, de certa forma, alguma coisa não estava encaixando como a gente queria. E aí, o que eu fiz? Eu me mudei para Dublin, na Irlanda. Eu me mudei definitivamente para lá. Eu me redirecionei minha carreira lá e realizei meu sonho de abrir minha empresa. Minha empresa é aqui no Brasil e é em Dublin, na Irlanda também. Eu tenho clientes no Brasil e na Irlanda. E dentro disso, a gente decidiu dar de presente um para o outro e fazer uma viagem internacional por mês. Então, nos últimos oito anos da minha vida, eu faço uma viagem internacional por mês. Claro, a gente fala isso aqui no Brasil, parece milionário. Não, na Irlanda é muito mais barato você fazer uma viagem internacional do que aqui. A Europa, a gente conhece. Os países, muitos deles, são muito pequenos e muito próximos. Exatamente. Então, é muito mais fácil. O tempo e o espaço e até o custo que você tem de ir do Rio até São Paulo, por exemplo, aqui no Brasil, você atravessa dois, três países na Europa. Exatamente isso. É muito maior aqui no Brasil. Um Eurotrem da Vida. Ou uma companhia low-fair. Uma companhia, exatamente. Então, a gente conhece 71 países, a gente deve terminar o ano com 75 países visitados. A gente está aqui nesse mês, especificamente, para visitar o Brasil, que eu estava já um ano e meio sem vir. E a ideia, o nosso projeto mais para frente até ia mais longe. A gente vai virar, efetivamente, nómada digital. Então, eu vou deixar a Irlanda e no próximo ano eu vou viver um mês em cada país. Vou morar em 12 países em um ano. É o projeto que eu tenho para a minha vida. Muito bom. Nômada digital, aliás, é um tema que a gente vai tratar em breve aqui. Prometo, hein? Muito bom. Legal. Muito bom, muito bom, Cícero. Essa, observando a tua própria experiência e tua expertise em relação às grandes transições de vida, quais dicas e conselhos você daria para os servidores, as pessoas, enfim, que desejam, planejar uma transição como essa? No caso do servidor, você tem, por um lado, uma certa facilidade, já mencionamos, mas isso pode se tornar também um óbice. Sim, sim. Então, o servidor que não consegue se desvencilhar da carreira pública, se for o caso, ele vai pensar em duas grandes coisas, ou fazer um novo concurso, ou talvez se desvincular do serviço público, ou não necessariamente, enfim. Quais seriam as possibilidades para esse cidadão, essa cidadã? Eu acho que, você falou muito bem, acho que o servidor público é um ônus e um bônus ao mesmo tempo, né? Porque é como tudo na vida, né? Porque, teoricamente, ele tem muito a perder, né? O que eu aconselho a ele é que ele consiga medir e balancear muito a vontade de mudança com o planejamento estratégico estruturado. Que ele não faça absolutamente nada num rompante, né? Acho que sempre quando a gente faz a coisa de forma planejada e estruturada, ela tem uma possibilidade muito maior de sucesso. Então, assim, aproveite dessa possibilidade que você tem, né? De poder, quem sabe até, se for para mudar para outro concurso, para outra posição dentro do funcionalismo público, não sair do que se faz estudar simultaneamente, com calma, com tranquilidade, para almejar uma outra posição. Se for para abrir um negócio, quem sabe não consegue, em vez de começar um negócio de forma faraônica, enorme, faz ele um pouco menor, vai rodando simultaneamente as duas coisas. Quando você tiver, efetivamente, uma segurança maior, você deixa a sua posição e se dedica ao seu negócio. Se quiser morar no exterior, por exemplo, faça de forma que você planeje, tenha um colchão aí financeiro que possa te segurar, para que você faça essa transição de forma inteligente. Pega uma licença não remunerada. Exatamente. Muitos servidores têm direito a isso. Inclusive, no plano federal, isso existe, em vários outros planos também. Você pode pegar uma licença não remunerada, você pode obter alguns outros tipos de licenças ou de afastamentos. Por exemplo, licença ou afastamento para um doutorado, para um mestrado, se for o caso. Sim, sim. Alguns podem querer combinar uma formação acadêmica diferenciada com esse momento. Então, há um mestrado fora do Brasil, por exemplo. Enfim, há muitas possibilidades. Eu penso que, assim, parece ser esse o caminho. Vai fazer a transição, faça a transição. O problema é quando as pessoas querem fazer a transição sem a tal transição. Exatamente. Querem dormir no lugar e acordar no outro. A transição, justamente, é o caminho. E aproveitar esse caminho, de fato. Eu tenho alguns clientes, por exemplo, que estão no serviço público que fizeram justamente isso. Pediram licença e hoje são empreendedores fora do Brasil. Então, eles têm a possibilidade diferente de quem está na iniciativa privada de estar lá, manter o seu emprego, vai para o país, vê se se adapta. Morar fora do país também não é uma coisa... É uma maravilha. É coisa fácil. É fácil. Então, assim, você tem uma oportunidade ímpar, por exemplo, de empreender fora do país, que é um exemplo que a gente está usando aqui, de fazer isso com uma cordinha de emergência. Não deu certo? Puxa a cordinha de emergência, está na sua... É, volta. Você vai ter o direito de ter o seu trabalho ali de volta, a sua remuneração de volta, o que não é, definitivamente, não é algo que todos podem pensar. Exatamente. Muito bom. Cícero, muito bacana. vou querer que você traga uma mensagem final aos nossos internautas, trazendo, falando um pouco sobre essa transição que já mencionamos, tantas vezes, ela não será apenas uma transição de carreira, mas de vida. Que mensagem podemos imaginar para aqueles que nos assistem nesse sentido de construir essa transição? Legal, Antônio. Eu acho que o principal desafio de todo esse caminho é efetivamente fazer isso de forma responsável. Levando-se em conta, às vezes, a gente acabou não falando muito, existe a família, existem os filhos, existe tudo que isso envolve. A transição de carreira não é loucura, não é suicídio corporativo. Transição de carreira serve exatamente para que você faça a coisa de uma forma adequada e muito bem planejada, levando em conta todos os aspectos da sua vida. Então, a mensagem final que eu deixo é faça isso de forma estruturada porque você tende a fazer a melhor coisa da sua vida. Faça isso de qualquer maneira e você tem uma possibilidade muito grande de se arrepender. Com certeza. Muito bom, então, está aí, está dado o recado. Obrigado, muito bom, Cícero. A você que nos assiste, está mais do que claro, planejar muito, ter muita prudência, observar, enfim, tem que ter uma abordagem estratégica para que as mudanças ocorridas sejam sustentáveis. Então, a você, servidor, a você, servidora, muito obrigado, continue conosco, Folha Dirigida, Servidor Mais. A gente se vê. Grande abraço. Tchau, 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 Tchau,